Nossa senhora, cara. Todo mundo nessa porta aí, guys. Uá. Tô usando o pleito aqui, bro. Meado, boa. Eu sim, eu não. Não dá nada aí, ó. Foi, foi. Tô indo pro midi. Foi mais um. Que isso? Voltou pra minha cabeça, mano. Isso menor. Ai, Corvão, céu. Esse doidão aí tá sem vida, boa. Caralho, bagulho. Doidão no teto aí. Que rapariga, bagulho voltou pra minha cabeça, mano. Puta que pariu, véi. O cara lá no teto, véi. Putz. Ô, bora. Ô, tu nem usa o pleito. Nossa, fazeadinha. Eu me dei mal, mas eu me dei bem aqui, mano. Tirei esse cara vim puxando em mim aqui, ó. Full W aí, ó. Aí, Zivei na frente. Eita, caralho. Bora aí, bora aí, mano. Eles são por cima, eles são tudo por baixo. Vai, vai, vai. Essa porra, vem. Um por um. Let's go. Vai, faz a fila. Só faz a fila. Faz a filinha, vem um de cada vez. Vai, faz a filinha e vem um de cada vez, papito. Vem. Vamos aqui fazer o Lodas. Vem, vem. Bora, bora, bora. 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 Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai lá, dá cover. Nossa, mano. Que isso, velho? Estoura, estoura, estoura. Joga o ataque aéreo. Nossa, sério, Javier? Não vi. Este avião que é do Teririca. Nossa, os caras já de loadout ruchando em cima de nós. Ah, entendi. Entendi. Tá vindo, tá vindo fervente aqui um carro também, aqui, ó. Oh, vocês têm uma placa aí? Caralho, Xavier. Não, nada. Não, nada. Oh, alguém dá um shooty, um shooty, um shooty para mim? Xavier, me dá um shooty, Xavier, me dá um shooty. Ah, não, Xavier. Você droppou munição pra mim, Xavier. Nossa, e esse squad full W, velho? Que porra é essa, mano? Eu vou esplitar, eu vou esplitar, eu vou te lobo isso aqui. Não, eu vou esplitar, bora tudo junto nessa porra, mano. Chegar assim, ó, amassando os caras. Mano, é bota, é bota isso aqui, tenho certeza, é bota logo. É muito, é muito, é muito, bota logo. Bora, Alex, bora, Alex, bora, 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 não escutirem. Vem, vem cá no caminhão, vem cá no caminhão, vem. Chega aí, chega aí, chega aí. Bora lá pra casa do caralho. Nossa senhora, aqui, guys, aqui, guys, aqui, ó. Aqui tá a putaria completa, filho. Não, Xavier é o Papa Kill, mano. Se ele não conseguir matar com a solo, pelo amor de Deus aí, né, mano? Bora, Zigão, bora, Zigão. Eu tenho um Vant, eu tenho um Vant, relax. Bati, bati, bati. Vou bater, vou bater. Tenho um caído aqui. Meu Deus, mano. Nossa, 3-11 aí, doidão. Não é menino ruim. Ah, não, velho. Vamos ter que ir lá, mano. 3-11 de 12. Você aqui no Corvo, ali, ô. É, os caras, é os melhores do Lobby, sim. Já foi, já foi todos, já foi todos. O Corvo é melhor que eles, cara. É isso, mano. Pra quê? Quem quer rosa, perto desse desse tipo. Pô, caralho. Eu vou começar a jogar de SMG, vocês vão ver, mano. Olha lá, é aqui mesmo que nós vai. Olha lá. Olha o caminhão, passando por baixo aqui, ó. Tem churro, aquele cara ali. Ah, não. Ô, dropou delega, viu? Tô indo, tô indo, tô indo. Não, não, não. Meu Deus. Não, essa classe eu tô sem stun, velho. Isso não é possível, de verdade, né? Cara, eu tô meio tiro aqui, não sei nem da onde, Zigo. Mano, esse cara aqui, ele sumiu. Sei lá, mano, o que aconteceu aí, velho. Pera aí, de passar o radarzinho aqui. Não, ele desapareceu. Eu sou um perdedor. Caralho, a vida dele é encheu, ele é cagado. Ah, vambora, vambora, Zigo. Trazer os caras aqui, ó. Trazer o Xavier aqui, ó. É possível, mano. Vou cair lá naquele loot, lá. Ah, não. Os caras voltaram lá, os caras voltaram lá. Ah, sim, sim. Voltaram, mano. Ai, caralho. Meu Deus do céu. Você matou os caras aqui? Vai comprar um vent aqui agora. Hein, Zigo? Não, não. Coloca aqui. Ok. Entrou delega. Mano, tô com muito... Vou cair no meu loot. Olha os doidão, cara. Tem um LV no full W, mano. Tem um inimigo. Tem um voo não, Zigo. Tá aqui, ó. Sem azul. Sem azul. Tem que derrubar. Fredinho aqui, ó. Bora. Cara aqui, ó. Tá top, né? Mano, tem muita gente aqui, velho. É o cara, velho. Mano, eu tô meio de outro, velho. Tô meio de outro. Mano, o que é isso? É muita gente, velho. Caralho, guys. O que tá acontecendo? Mano, tá o lobby inteiro ruchando em nós, velho. Tá ganhando o bem ainda aqui, ó. É o dinheiro aqui. Alvo marcado. Ai. Ficar aí, Zigo. Tipo, aqui na metade aqui. E o resto eu não sei. Nossa! 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 Nossa, velho! Mano, que porra é essa, cara? Tá aqui, Zigo. Desse igual a ponte, ó. Vindo... Ó, puxou, puxou. Esses caras são ruins, não. Ah, o Zika... Eu acho que o Zika Mito tá de hack, rapaziada. É? Nossa! A mira desse menino. Não, eu morri pro Zika Mito aí, mano. O cara é muito bom, velho. Nossa, esse lobby... Esse lobby era muito big, velho. Meu Deus do céu. Não, é hack não. É hack não. Não, esse lobby... Esse lobby, ele tava diferente. É, ele tava tipo bot, mas... Não, tinha uns bot e tinha uns 5 times de Ghost ali, mano. Nunca vi um negócio desse. Mano, você solta o lobby assim, ó. Só os brilhinhos vermelhos em volta. Não, eu não vou falar nada não, velho. Relaxa. Morremos ou normal? Normal, normal. Padrão. Não, padrão. Se os caras tirarem de nós, nós morrem, né, mano? É tudo padrão, pô. Mas se você perder... Dá um jeito deles ou capítulo de objetivo. Mentira! Ué, cliquei pra atirar, não saiu bala, não? Não entendi. Mano, será que dá pra cair na caixa? O que vocês acham? Ou não? Não, acho que a prioridade é ressaltar os 6, velho. Deixa eu ver esse aqui, ó. Cara, vamos ter que fazer uma lupa, Zinho. Dá pra ir na caixa. Não, vai fechar o gás já, ó. Tá fechando, tá fechando. Vamos ao hospital. Acho que o hospital vai estar mais safe. Hospital, fazer a lupinha. Trazer os caras. Ih, tem cara aqui, ó. Nossa, véi. Abriu o paraquedas, velho. Pera, você tá safe? Tô. Trainei. Caralho, como é que eu saio por aí, véi? Acho que aqui vai. Tem que subir a escada e depois... Aí, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Nossa, tem muito cara aqui, Zinho. Nossa senhora, véi do céu. Ó o carrinho vindo aí. Dá uma escondida. Eu tô agachadinho aqui. Ah, não me segurei. Não aguentei. Calma, calma. Embaixa aí, embaixo aí. Zigo, 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 Zigo. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Não tem munição. Não tem munição. Ah, não. Goathe do bem. Ele é Goathe do bem, esse cara aí. Era Goathe, era Goathe, era Goathe. É. Não, ele nem fudendo, véi. É, o fogão, o fogão é braço. Pega aqui, pega aqui, pega. Pega aqui, ó. O fogão, olha, arruma dinheiro do... Caralho, mano. Eu vi quebrando vidro aqui, Zigo. Tem, tem. Cuidado, cuidado. Tem cara aí. É, não hoje tem. Minha frente, minha frente. Mano, o Goathe do bem salvou nós, véi. Caralho. Peraí, eu vou trazer os caras. Giva, 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 giva. Eu te compro aqui, eu te compro aqui. Mano, ele... Vamos estar dando pistolada na cabeça, Zezão, mano. Cuidado, hein, guys. Vamos fazer lupinha, vamos fazer lupinha. Vamos fazer o Lodas. Nossa, tá na primeira lupinha ainda, aí é foda. Mano, o Goathe salvou muito, véi. O que era o Goathe que eu não vi? É, o fogão, pô. Ele é meu Goathe, esse cara aí, ó. Graçado. Ó, você manda o prédio, você manda o prédio. Não, 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 não. Nossa, quase que eu fui de berço, guys. Tem muito cara aqui, véi. Os caras tão vindo. Os caras... Os caras normal, sabe? Os caras... Os caras que acham a gente normalmente no jogo. Ah lá, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa! Marcado, marcado, tá marcado. Não, isso aqui é totalmente normal, isso aqui. É totalmente normal. Isso aqui acontece todo dia. Mano, o que que é isso, velho? Isso aqui é normal. Quadrão. É escotino, é isso, velho? Nossa, Legacy do céu. Vaza, Legacy. Vaza, vaza, vaza. Legacy, os caras vão ruxar no C. Esquisito, véi. Vaza, vaza, vaza. Tu na esquerda, doidão. Verdade. Dá pra rezar mais um. Não, mas reza aí não. Vem, tipo, aqui, assim, ó. Esses caras aí... Não vou falar nada não, mano. Não vou falar nada não. Relaxa. Não, isso aqui é... É normal, Legacy, porra. Normal, cara. É tudo normal isso aqui. Não, velho. Não, eu não falo. Eu sou streamer. Quem fala é o meu chat. Não, é tudo gameplay padrão, pô. Gameplay padrão. Piedade, 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 chino. Tem o cara no chino, tem o cara no chino. Sai, 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 sai. Tem o cara no chino. Com o quê? Tem o cara no chino. Tem o cara no chino. Tem o cara aí, Legacy, tem o cara aí. Ai, meu Deus. Mais, 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 mais. Tem o caso no chino. Chegou, chegou os doidão de ali, ó. Chegou. Ah, não. Ou ele aqui, cara. Porra, agora fodeu. Não, não, não. Tem o nome em cima da casinha ali. Ai, tem mais de frente aqui. Estou esturado, estou esturado. Rapaz. Olha como eles vêm. É ozinho de camisa que eles vêm, mano. Parabéns, guys. Não, eu vou jogar um solinho aqui, rapaziada. Me desculpa aí, atrapalhar a gameplay de vocês, mano. Não, parabéns. Não, eu vou jogar um solinho aqui. Não, Legs, bora. Tá legal, porra. Não, tá legal, caralho, mano. Vai tomar no cu. Vai tomar na boca.